Vamos votar com raça e com brisola que é pra construir a democracia. Gente, vamos lá votar na raça. Quebra, raça, enfim se reerguei. K.O. pra deputado federal. K.O. é nossa raça no PDT. Democracia ampla e geral. Sem desemprego e com liberdade sindical. Pela vontade do povo e soberania nacional. K.O. 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 Carlos Alberto Oliveira, deputado federal. K.O. 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 No PDT, para deputado federal. Votar na raça é mostrar que além de samba e futebol, a gente é bom também de voto, meu irmão. A gente tem que ter gente da gente em todos os postos. Porque a gente é que sabe onde o calo aperta. Já chega de ser maioria só nas favelas, nas cadeias, nos hospícios. Já chega, pô, de fazer só papel de escravo, empregado e bandido na televisão. Olha aí, meu irmão. Votar na raça é votar no PDT. É votar no brisola. E é principalmente votar no K.O. pra deputado federal. K.O. 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 Carlos Alberto Oliveira, deputado federal. K.O. 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 No PDT, para deputado federal. Vamos votar com raça e com brisola, que é pra construir a democracia. Gente, vamos lá votar na raça. Que é pra raça, enfim, se reerguer. K.O. K.O. pra deputado federal. K.O. é nossa raça no PDT. Democracia ampla e geral. Sem desemprego e com liberdade sindical. Pela vontade do povo e soberania nacional. K.O. 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 Carlos Alberto Oliveira, deputado federal. K.O. 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 No PDT, para deputado federal.